Galera, os preços dos produtinhos do AliExpress realmente deram uma subida depois dessa taxa, mas um ponto interessante é que o AliExpress tá correndo atrás pra conseguir baixar os preços pra gente continuar comprando. Eles tiveram algumas atitudes que podem ser interessantes pra você, consumidor, eu consumidor aqui, que compro bastante lá. Vários descontos novos que estão agora no site, que você não sabe, mas eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, bastante coisa que não valeria a pena mais comprar, agora voltou a valer a pena e vai melhorar ainda, porque nessa segunda-feira vai começar uma nova promoção e mais desconto pra gente consumidor. Mas, de fato, as coisas realmente deram uma esquentada pro lado aí do mercado livre chinês que a gente tanto ama, o famoso AliExpress. Então, bora pra mais um vídeo aqui do Yuri Indica, mas antes, conta com a sua força, meu querido. Já vai se inscrevendo aqui embaixo, tem aquele botãozinho vermelho pra você clicar e se inscrever pra você ficar por dentro do mundo da importação, tecnologia e tudo mais. Faz algum tempo que começou a nova taxa de 20%, mas não sei quanto por cento, que no final das contas deixa o produto bem mais caro e o AliExpress realmente tá se movimentando pra o site continuar muito ativo aqui no Brasil. Todo mundo continuar comprando. Se você der uma olhada aqui no nosso grupo de ofertas, vocês podem ver que deu uma diminuída aqui nas próprias publicações de ofertas do AliExpress. A gente tá movimentando também pra postar mais coisa do Brasil, porque, de fato, muitas coisas deixaram de compensar dentro do AliExpress. Mas, se você der uma boa olhada, a gente sempre acha boas ofertas lá também. Por exemplo, um RX 580 sendo vendido aqui nessa faixa de R$500. Porém, como eu disse, pessoal, o AliExpress voltou a correr atrás pra não perder o mercado brasileiro. Uma das coisas interessantes é que eles voltaram a colocar incentivos pra gente continuar comprando. O primeiro deles é, quando você faz uma compra acima de R$200, aqui no próprio Ali, você tem um desconto de R$20 na sua compra. Isso sem promoção, sem nada. Ou seja, se você vai comprar um produto que seja, sei lá, você vai comprar essa webcam aqui, você meio que vai ter um desconto ali de R$20 na sua compra. Isso é interessante porque você dá uma baixada no preço de um produto que estaria subindo com a taxa. Então, produtinhos mais baratos, eles vão continuar compensando. Não só isso, mas quando a gente fala de promoção, por exemplo, nesse dia 19 vai começar uma nova promoção e muitos produtos estão voltando a ter a questão da taxa zero pra parcelamento. Ou seja, você pode parcelar o produtinho que você deseja em 10, 12, 6 vezes sem juros. E isso é realmente bem interessante porque você não paga à vista, né? Já é um bom incentivo. Fora que nessa promoção do dia 19 tem cupom de desconto, tem o preço mais baixo aí do próprio produto, né? Que tá sendo vendido ali no vendedor, eles realmente baixam um pouco o preço. E agora tem mais esse incentivo de você parcelar sem juros, os R$20. Então tem bastante coisa. O ponto é, o AliExpress aqui, pessoal, de fato percebeu que a galera tá sentindo isso na pele. Muita gente parou de comprar, muita gente tá com receio pensando que não compensa mais. Só que quando você dá uma subida aqui no grupo, você sempre acha alguma coisa legal. Por exemplo, essa promoção aqui, pessoal, ela vai ser bem interessante porque eles colocaram bastantes incentivos. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, a gente tem um incentivo aqui de 5% de cashback nas compras nacionais. Então, por exemplo, você ali comprou algum produto, você tem até 5% de cashback. Fora as outras coisas, né? Provavelmente é um desconto que você pega pra você usar numa próxima compra, mas quanto mais desconto, melhor. Olha só, a gente também tá tendo, pessoal, aqueles R$20 de desconto em compras de R$200. E agora eles lançaram novamente aquela publicidade, né? Publicidade não, aquela campanha que se você comprar usando o Google Pay, você tem um desconto de R$15 em compras de R$45. Ah, Yuri, o que que é isso? Quando você vai finalizar a compra de um produto lá, você vai ter a opção de cartão, Pix, etc. E Google Pay. Google Pay é meio que um método de pagamento ali do Google. Você não precisa ter um celular Android. Eu tenho um iPhone e eu vou comprar com isso aqui. Você é a única coisa que precisa fazer pra poder fazer a compra no AliExpress. E ganhar esse desconto é você clicar ali em Google Pay e você fazer a sua conta do Google Pay, né? Pra poder pagar. Se você der uma olhada aqui, tem o próprio site do Google Pay. Aí você vai tá cadastrando aqui um cartão de crédito. Pode ficar tranquilo, é super confiável. Todo celular Android tem. iPhone, acho que tem que baixar o aplicativo. Ou senão você pode fazer aqui o vínculo dentro do próprio site do Google Pay, tá? E no resumo, você ganha R$15 de desconto utilizando o método de pagamento do Google Pay. Ele paga lá dentro com o seu cartão. Só botar o métodozinho. Então você vai ter R$20 de desconto, né? Compras acima de R$200. Vai ter R$15 de desconto a mais também, que já se acumula com isso em compras acima de R$45. Você vai ter o cashback de 5%. Você também vai ter a possibilidade de parcelamento sem juros. E você vai ter, é claro, né? Nessa promoção agora do dia 19, vai ter os cupons de desconto, né? Que já ajudam bastante. Os cupons aí da vez, pessoal, são esses, ó. R$10, que é o Inter 10 ou o Yuri 10, tem de R$35 em R$300, R$70 em R$500, R$120 em R$900, R$230 em R$600, R$480 em R$3.000. Essa promoção, ela realmente tá bem interessante, pessoal. Esses cupons aqui, faz um tempo que a gente não vê descontos como esses aqui, tá? Isso aqui é tipo desconto nível Black Friday, em relação a preço de desconto, tá? Então, vocês podem ver que tem vários cupons interessantes nessa promoção. E ainda tem todos esses incentivos que o AliExpress tá colocando aí pra gente continuar comprando. Então, assim, o que eu percebo com tudo isso? De fato, os caras estão sendo afetados. Provavelmente as vendas caíram bastante. E, querendo ou não, o AliExpress sempre foi um site que é uma alternativa legal pra você comprar produtos baratos, caros, qualquer tipo de produto. Dando o exemplo, na minha mesa, se eu olhar, eu comprei o meu microfone no AliExpress, eu comprei a capa do meu celular no AliExpress, eu comprei esse microfone aqui no AliExpress, eu comprei o adaptador do meu notebook no AliExpress, eu comprei tudo no AliExpress aqui. Até a luz que eu tô usando aqui e a daqui eu comprei lá. Então, sempre foi um site que você encontrou de tudo e valendo muito a pena. Infelizmente, com essas novas taxas que começaram, as coisas meio que deram uma mudada. Mas os caras estão buscando resolver isso, dando os incentivos que eles podem. Eu acho que essa promoção vai ter preços bem interessantes. E não só isso, por mais que passe essa promoção, acho que eles vão tentar ainda estar trazendo benefícios pra você continuar comprando lá. Por mais que aquele produto lá que você paga, sei lá, 100 reais, ele ficou mais caro depois dessas taxas, ele não vai ser aquele valor total que tem com a taxa. Os caras dão algum jeitinho pra poder dar uma baixada no preço do produto, né, pessoal? Aí já ajuda pra continuar compensando. Mas a informação aí da vez, pessoal, é que, de fato, o AliExpress, ele continua vivo, tá? Ele continua vivo aqui e tendo bastante coisa. Inclusive, pra quem quiser dar uma olhada, pessoal, a gente tem um grupo de ofertas que está aí na descrição. A gente vai estar cobrindo essa promoção aqui do AliExpress. A gente vai postando também vários produtos aqui do próprio Brasil, né? Não só o AliExpress, porque, de fato, deu uma mudada no site e nem tudo mais está valendo a pena. Mas essa promoção vai dar uma ajuda aí pra quem quer comprar alguma coisa lá. Realmente está aí em bastante coisa, né? E os preços aí, eu acho que vão estar bem agressivos. Tá, pessoal? Então, é isso, né? Mais uma promoção do AliExpress inicia a partir de meia-noite aí do dia 19, né? Segunda-feira meia-noite começa do domingo pra segunda. E eu acho que, de fato, essa vai ter vários preços interessantes. Comenta aqui se você quer comprar alguma coisa no AliExpress e comenta o que você está achando dessas novas formas de comprar, né? Esses benefícios que eles estão dando pra gente continuar comprando. De fato, os caras estão sendo afetados. O bolso da gente é afetado também por isso, né? Muita coisa a gente deixa de comprar. Mas ainda vai ter muita coisa legal pra comprar. Seja barato ou mais cara, de fato, sempre tem uma coisinha que vale a pena. Então é isso, galera. Comenta aqui a opinião de vocês. Aproveita esses descontos, né? Que já está rolando aqui e que vai começar os outros agora a partir dessa segunda-feira. A gente deixa aqui na descrição o link do nosso grupo de ofertas pra você entrar e participar das promoções que estão rolando agora e que vão começar nessa nova promo do AliExpress. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Se inscreve no canal e tchau.